Tem gente que nesse momento pode pensar, eu não aguentaria, mas você precisa viver, você precisa estar vivendo aquilo ali para você poder passar por aquilo e falar, cara, na minha vida eu pensava que eu não aguentaria, mas passou e eu estou aqui, estou firme. Sabe o que era? Sabe qual foi o rolê? É que quando doía, eu respirava fundo e seguia, entendeu? E eu acho que isso, por isso que depois eu tive crises mais velhas, porque eu acho que de certa forma eu abafei muita dor, mas se naquele momento eu vivesse aquela dor, eu até falo isso para os meus alunos, tem umas gavetas na vida da gente que doem muito, só que tem hora que a gente tem que fechar e abrir outra, porque se a gente ficar abrindo, quanto mais a gente se afunda naquele problema, ele vai ganhando uma proporção, uma proporção, uma proporção, uma proporção, que ele nos consome de um jeito que a gente não vive mais. E eu precisava viver, eu precisava viver, eu tenho muita avidez por viver. Eu acho que até hoje o fato de eu ser mulher, em pré-vestibular não tem mulher não, nem dando aula. mulher em escola, está no primário, mulher dona de cursinho, vocês não tem noção do que é isso não. Até hoje as pessoas olham, sabe qual é a sensação que eu tenho direto? É que eles olham para mim e falam, agora ela cai, agora ela cai, agora ela cai, agora não vai. Às vezes eu tenho a sensação de quem saiu da periferia, as pessoas querem que fique na periferia para sempre. Quando eu estava pegando o baú para sair do Pessu e ir para o centro de ensino 2, todo mundo achava que eu era preta. Quando eu fui morar no Lago Norte, as pessoas já começam a falar que eu estou branca, mas você não é preta. E outra coisa, como assim você mora no Lago Norte? Eu moro onde eu quiser, porque eu rezei demais para não ser pobre. Pode crer. Entendeu? Eu rezei demais. E eu mudei a minha vida pelo meu trabalho. Eu não estou roubando dinheiro de ninguém, não. Foi pela minha competência. Então pode achar ruim quem quiser, pode falar quem quiser, fazer o que quiser. Que é isso. Cara, essa visão que tu falou aí agora, assim, pô, está lá no Pessu, pô, lá vai a neguinha. Todo mundo sabia que eu era preta. Ninguém nunca falou. Nossa, essa menina é branca. Nunca. Foi para o Lago Norte. Aí um dia eu falei, não, gente, porque eu sou preta. Porque eu sou preta. Eles falaram, não, mas você não é preta assim. O dinheiro que se tem define o seu tom de pele e se você galgar um outro espaço social... Você necessariamente tem de embranquecer? É.